Quando eu estava finalizando ainda a residência de cirurgia plástica, eu fiz residência em Belo Horizonte, no Hospital Universitário de São José. Eu não tinha bolsa, eu não recebia nada na minha residência. Então, eu não era bolsista. Então, eu precisava trabalhar para poder me manter. E como que eu fazia isso? Eu trabalhava aos finais de semana. E eu dava, geralmente, 36 horas de plantão. Eu fazia 24 horas de plantão em uma cidade a 70 quilômetros de BH, que chamava Esmeraldas, chama Esmeraldas. Eu dava plantão de médica lá e eu fazia absolutamente tudo dentro desse posto. Era um posto, na época, depois, no hospital. E depois eu ia para o Minas Tênis. Eu fazia mais 12 horas. Eu fazia sábado, 24 horas. Depois, 12 horas, no Minas Tênis, no domingo. Só chegava em casa à noite. E depois eu consegui um emprego aqui em São Paulo. No finalzinho, então, dos anos 2001, eu estava finalizando a residência e querendo vir para cá. Então, eu precisava adicionar mais esse emprego aqui. Eu queria pegar esse emprego o quanto antes para eu poder me manter aqui na cidade. Então, eu vinha para cá de ônibus uma vez por semana. Na Fernão Dias, que estava reformando na época. Então, eu demorava quase 10 horas para poder fazer esse trajeto. Eu consegui do meu preceptor do Dr. Cesário. Consegui do meu preceptor um dia na semana, livre, para eu poder vir para cá. E um dia na semana era o dia do ambulatório, que o R3 não precisava atender. Então, a gente estava estudando para a prova de residência. Então, como é que era a minha semana? Na segunda-feira, eu operava, atendia no Hospital Universitário São José, na segunda-feira, o dia todo. À noite, eu ia para a rodoviária com a minha malinha. Eu tinha um pequeno travesseiro que minha avó fez para mim. Pegava um casaco de nylon grande, embolava ele, enfiava numa bolsa pequenininha. Então, ficava um travesseiro e esse casaquinho. Carregava um suco, umas coisinhas assim que eu pudesse comer. Comprava sempre a passagem lá no final do ônibus, lá do banheiro, porque ninguém queria viajar lá do banheiro. E com isso, eu fazia com que a minha cadeira, minha poltrona do lado, viesse livre para eu poder deitar. E eu conseguia, dentro da rodoviária já, eu já me ajeitava ali dentro do ônibus. Eu saía da rodoviária praticamente dormindo já, de tão cansada, e vinha até São Paulo. Chegava na Bresser, na estação Bresser. Tinha uma estação rodoviária na Bresser. Eu pegava o metrô, ia para a Penha, trabalhava dentro de um convênio, fazendo procedimentos estéticos. Retirada de cicatriz, pinta e pequenas lesões, né? Que é lipomas e cistos sebáceos. Eu trabalhava em pequenas cirurgias o dia todo. Depois eu pegava novamente o metrô, ali na Penha, ia até a Palmista, onde eu dormia, na época, na casa do meu ex-noivo. Na quarta-feira de manhã, eu acordava de manhã já com a minha malinha, ia de novo até a Penha, trabalhava de novo, fazia procedimentos. Dali ia até a Bresser, pegava um ônibus, entrava no ônibus, deitava no meu cantinho, ia dormindo até Belo Horizonte. Chegava na quinta-feira de manhã, da rodoviária, eu ia direto para o Hospital Universitário de São José. Quinta-feira era reconstrução de mama, cirurgias enormes que a gente fazia. Então a gente fazia cirurgia a manhã e a tarde toda. Eu ia para casa, enfim, tomava um banho, mas não dormia em casa. Aí eu ia para a clínica dos meus preceptores, dos meus chefes, e eu dava plantão dentro da clínica como médica plantonista. Depois, na sexta-feira, eu ia direto para o Hospital, trabalhava o dia inteiro no Hospital. E depois eu ia para casa e dormia. Eu dormia em casa na sexta-feira. No sábado, eu acordava às cinco horas da manhã, às seis eu estava saindo para às sete pegar o plantão em Esmeraldas. Dava 24 horas de plantão, depois pegava o carro, ia até o Minas Tênis e dava mais 12 horas de plantão para no domingo estar dormindo em casa e segunda-feira começar tudo de novo. O pessoal acha que a gente já começa a cirurgia plástica tendo uma clínica gigante e um monte de pacientes. A gente começa assim, a gente começa ralando pra caramba. E uma coisa eu me recordo, medo que eu tinha de dormir na estrada quando eu ia para Esmeraldas, de carro. Nessa época eu tinha um unozinho prateado e eu começava a sentir os meus dedos adormecendo. Quando eu começava a sentir os meus dedos adormecendo, eu sabia que eu ia dormir. Aí eu abri os quatro ouvidos do carro, botava a cabeça para fora, aumentava o som, e tentar espantar o sono, para poder fazer esse trajeto de 70 quilômetros e dar meu plantão de 24 horas em Esmeraldas. Ralei muito, ralei muito, mas valeu a pena. Começaria tudo de novo, porque realmente valeu a pena.